Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como que o canal Cartões de Crédito Alta Renda começou. Da onde que veio esse canal Cartões de Crédito Alta Renda? É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui hoje. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Também não deixem de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Gente, eu não tinha vontade, não gostava de banco, como os jovens na época não tinham interesse. Que banco era muito mal visto, banco só rouba dinheiro, blá 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 blá. Bem, eu trabalhei em uma grande empresa por muitos anos e trabalhei em vários setores, inclusive também trabalhei com cartões Mastercard, emissão de cartões Mastercard e também nas linhas de crédito da Mastercard. Pois bem, sobre a área financeira de cartões, linhas de crédito, cartões Cobrand, cartões Private Label. E, em 2016, eu estava sentado no escritório e cansado, cansado de ver esses bancos cobrarem tarifas abusivas, tarifas altas, taxas de cartões. Pois bem, aí veio esses bancos digitais para quebrar esse paradigma de conta corrente de banco. Então, tudo começou quando o banco original chegou e eu, rapidamente, falei, vou tentar ver como funciona esse banco digital e criei a conta do banco digital, do banco original. Não sei se vocês sabem, o banco original não precisa de convite nenhum. Você mesmo entra lá, cadastra e abre a conta corrente. Se for aprovado o crédito, pode ser escolhido o cartão Gold, o cartão Platinum ou o cartão Black. E eu comecei com o cartão Gold, cartão Platinum e depois pedi o cartão Black, do banco original. Abri a conta, fui aprovado a conta e eu comecei a movimentar a conta do banco original e vi que era uma maravilha de conta. Você imagina, naquela época, eu não pagava R$ 9,90 não. Você pagava o Avulsa ou R$ 24,90. E depois mudou agora para R$ 9,90 à vontade. E aí o banco original veio com aquela linha de crédito, com investimentos, com cartões de crédito, com limite bons, com cheque especial e por aí vai. Não satisfeito, eu falei, vou abrir uma conta do Banco Inter, que era a Intermédio. E aí abri a conta no Banco Intermédio. E também foi aprovado de imediato, na época, pelo cartão Cabal. Só tinha a função débito. E quando transformou a minha conta, o cartão Cabal foi extinto do Banco Inter, então a minha conta se transformou em Platinum, tá certo? Abri a conta no Banco Inter, também veio o cartão, veio tudo, adorei a conta, falei, vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo do banco original, isso no final de setembro. Fiz um vídeo muito... Peguei, gente, o celular, coloquei o celular aqui, parado, mas não foi baseado a criar canal, nada. Eu nem sabia mexer com o canal do YouTube. Peguei, coloquei assim, o celular na frente, fiquei falando, pessoal, olha o cartão original, blá, 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 blá. Fui falando, falando... Bem, o vídeo chegou aí, até antes que aconteceu o vídeo, chegou a 250 mil visualizações em 2 a 3 meses de vídeo. E fiz no Banco Inter, em seguida. E o pessoal embaixo do vídeo começou a fazer comentários para criar mais vídeos, porque em setembro eu só fiz 2. Em outubro eu fiz, se não me engano, 4 ou 5. E o pessoal começou a pedir para eu fazer vídeos. E fui fazendo vídeos, e assim nasce o canal. Aí a galera começa a pedir para criar, em abril de 2017, agora, para criar o WhatsApp. Já vinha pedindo, e eu me segurando para não criar o WhatsApp. E aí criou-se, então, o grupo do WhatsApp. Criou um grupo, nasceu o segundo grupo e o terceiro grupo. Não bastasse isso, começaram a pedir, então, que nascesse o Telegram. Criamos o Telegram. O Telegram chegou a mais de 600 pessoas dentro do grupo. Porque o WhatsApp cabe só 256 pessoas cada grupo. Então nós ficamos com o Facebook, com o Instagram, com o canal do YouTube, com o WhatsApp, três grupos e o Telegram. Mas, como vem tendo muitos pedidos, muitos comentários, nós não conseguimos manter o Telegram. Então o Telegram foi desativado. E o WhatsApp, nós estamos mantendo os que já estão, para que não aconteça de ter o quarto grupo, porque nós não damos conta de ficar respondendo todo mundo nos grupos. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tive que não mais, eu não consigo mais, pela quantidade de pessoas que tem no canal, responder mais o WhatsApp. Então, quem está no grupo do WhatsApp, eles estão se mantendo, conversando, estão lá os administradores, né, que controlam os grupos. E eu não consigo mais responder devido a muitos pedidos. Então eu estou focado muito no YouTube. Então, eu converso com vocês pelo YouTube, respondo pelo YouTube, da maneira que eu posso, porque é muita gente. Gente, vocês não têm noção. Chega aí a mais de 1.500 perguntas em todas as mídias, entre os três WhatsApp, entre o YouTube, entre Facebook e Instagram. Tá? Então assim nasce o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, graças a vocês também, que prestigia, que gostam, que a gente faz, que a gente fala nos nossos comentários, né. Então é graças a vocês aí que o canal vem crescendo. Em dezembro devemos passar e estourar os 60 mil inscritos até dezembro, se não acontecer algum boom aí no nosso canal. A previsão aí de 60 mil inscritos até dezembro. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, respondendo como nasceu o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Como esse vídeo é referente como nasceu o canal, eu também não posso deixar de mandar um abraço a todos vocês que estão no canal. São mais de 2 milhões e meio de visualização em todos os vídeos, né. São mais de 40 mil inscritos em nosso canal, né. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!